No vídeo anterior eu dei seis dicas para você se tornar um copywriter confiante quase que automaticamente e estamos na parte 2 do vídeo, então a gente vai rodar a vinheta e eu vou trazer mais dicas para você. Então estamos na dica número 7, se você não assistiu o vídeo anterior eu recomendo que você clique aqui e assista antes de começar esse vídeo que não vai ter tanto contexto assim. A dica número 7 para você ser um copywriter mais confiante é resultado. No começo você vai sentir medo e você vai ter que ir com medo mesmo, é normal, todo mundo sente aquele friozinho na barriga de será que essa campanha vai dar certo? Será que eu escolhi a melhor ideia? Então a dica número 8 vai te ajudar a ter essa dica número 7 que é ter os seus primeiros resultados. É só a partir dos seus primeiros resultados que você vai se sentir confiante para ofertar com mais clareza o que você oferece para os seus clientes, que nunca é serviço de copywriting, é sempre resultados. Se você não tem o seu primeiro cliente ainda e não conseguiu os seus primeiros resultados, eu mostro aqui num guia passo a passo de como os meus alunos e como eu consegui os meus primeiros clientes. E eu não sou a melhor pessoa para te dizer sobre resultados, porque na minha primeira campanha eu já faturei 10 mil reais, porém já tive sim campanha que não foi tão bem assim. Acontece com todo mundo, o que você não pode fazer é, dica número 8, desistir só porque você não teve o resultado que você esperava logo de cara. Até mesmo o copywriter mais experiente vai uma vez na vida pelo menos passar pela experiência de não ter uma campanha bem sucedida. Acontece. Como é que você garante então mais assertividade? Fazendo pesquisa. Um copywriter confiante é um copywriter que antes já pesquisou o mercado, que já pesquisou a audiência. Porque você, na hora de escrever, você não vai escrever o que está na sua cabeça, sim o que está na cabeça das pessoas. Você vai entregar para elas exatamente o que elas querem. Fez sentido para você? Te ajudou? Manda aqui nos comentários qual foi a maior sacada do vídeo de hoje e o que você vai aplicar para a sua vida. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E se você tem interesse em se aprofundar no universo copywriting, aperta aqui no link que tem no canal do meu Telegram. Lá temos áudios semanais, notificações de vídeos e muito mais. Te vejo no próximo vídeo. Música 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 Tchau.